Você sabe qual é o incrível e único remédio que pode reduzir o risco para 5 doenças depois dos 40 sem efeito colesterol nenhum? Você sabe qual é? Bom, preste atenção nisso. Se você respondeu que é exercício físico, você está absolutamente certo. Quem afirma isso são os especialistas da Escola de Medicina de Harvard. Olha só o que eles dizem. Eles dizem que o exercício tem o poder de evitar que você desenvolva pressão alta, diabetes, acidente vascular cerebral e algumas formas de câncer. Na verdade, o exercício pode diminuir o risco de doenças cardíacas tão eficaz ou muito mais do que todos os medicamentos juntos, eles disseram. Também pode ajudar a aliviar a dor de artrite, afiar sua memória, diminuir sua cintura e preservar a sua independência, claro, né? A pessoa que não faz exercício fica com certa idade e começa a ficar dependente. Então, por que nem todo mundo se exercita, se isso não é uma realidade? Um dos maiores motivos é não saber por onde começar ou como encontrar um programa que seja fácil de manter. Por isso, eu criei um programa fechado, Job Depois 40, que é para você começar a se exercitar e se cuidar. E é um guia para ajudar você a escolher o melhor e mais seguro treino para você. Mostra exatamente como você pode fazer cada movimento e até mesmo ajuda você a ajudar na sua rotina e na sua vida agitada ou então na sua falta de agenda. Então, se você está aí sedentário, não está fazendo exercício e está querendo ser Job Depois 40, então, está aí a dica. Exercício físico é um dos melhores remédios para evitar todas essas doenças que eu disse para você. Se você diz assim, ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, minha agenda é muito lotada, como eu disse para você, eu montei um programa de exercícios para que você possa fazer aonde você quiser, quando você quiser, na hora que você quiser, no escritório, na sua casa, no banheiro, no quintal, qualquer lugar. Quer conhecer melhor como funciona esse sistema? Em cima do vídeo aí ou embaixo do vídeo aí, tem um link, clica lá que você vai para uma página, lá tem um vídeo de 20 minutos e vou te explicar toda a história do que aconteceu, como aconteceu. Se você ainda não conhece, quer conhecer, vai lá, vale a pena você conhecer, tá? Se você já conhece, beleza, eu te agradeço aí, gostaria que você compartilhasse isso aí, vamos passar para as pessoas, para a frente dessa informação, para as pessoas entenderem de que exercício físico é fundamental, é o melhor remédio contra a maioria das doenças, principalmente depois dos 40, ok? Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até no próximo vídeo nós vamos falar, sabe sobre o que? Olha só, os 6 incríveis alimentos alcalinos que você precisa comer depois dos 40, 6 alimentos incríveis, vale a pena você assistir o próximo vídeo, tchau!